Fala galera, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre dicas de como escolher um bom tatuador. Fica até o final do vídeo para você conferir. Bom, a minha primeira dica para você é sobre o estilo do tatuador que você está procurando. Se você quiser fazer uma tatuagem em estilo oriental, você tem que procurar um tatuador que faça oriental. Veja bem, existem diversos tipos de tatu, de estilos diferentes. Você tem inúmeros estilos, você tem tatuagem japonesa, você tem tatuagem retratos, você tem tatuagens mais realistas que não precisam ser necessariamente retratos, você tem new school, old school, você tem que escolher um tatuador que faça o estilo que você está procurando. Não adianta você pegar um tatuador que tem o estilo de old school, que é um traço mais grosso, são cores chapadas, com linha bem sólida e pedir para ele fazer um retrato. Não vai ficar legal. Então procure o tatuador que seja mestre no estilo que você está procurando. E escolha bem o seu estilo de tatu. A minha segunda dica para vocês é sobre o traço do tatuador. Não é porque o tatuador tem aquele determinado estilo que ele vai fazer uma linha do jeito que você quer. Então é muito importante você procurar o tatuador que faça o estilo de traço que você gosta. Por exemplo, a tatuagem do The Rock. Essa aí que você está vendo agora. A gente não aguenta mais fazer esse tipo de tatu, igual a dele. Não que a gente não goste de fazer esse estilo, mas igual a dele a gente não aguenta mais. Mas olha só, não são todos os tatuadores que fazem tribalismo que fazem aquele determinado estilo. Então é muito importante você procurar o estilo que você quer. Como é que você vai descobrir isso daí? Você vai ter que pesquisar muito. Pesquise, entre em Instagram, olhem as tatuas, assistam vídeos, pesquisem a tatuagem para vocês não errarem. Dica número 3, que para mim é uma das mais importantes. A higiene do seu tatuador. Você já viu ele tatuando? Você já viu como funciona dentro do ambiente de trabalho dele? É muito importante saber se ele usa agulha descartável, se os bicos são esterilizados ou descartáveis, se não tem contaminação cruzada no ambiente. E principalmente se ele tem o alvará da Anvisa, que é o órgão regulamentador aqui no Brasil. Dica número 4, segurança. Mas não é segurança de esterilização, de higiene, nada disso. É segurança se você vai saber se seu tatuador vai estar lá para te atender se você precisar. Imagine só, você fez uma tatuagem, a tatuagem ficou legal. Mas na cicatrização deu um probleminha. Falhou ali, falhou lá. E você precisa retocar essa tatuagem. Ele vai estar lá para te retocar a tatuagem? Será? Então é importante que o tatuador esteja lá para te atender novamente. Muitos estúdios têm alguns tatuadores que fazem a tatuagem e somem. E aí, como é que você fica? Então procure um profissional da sua região que você conhece, que você vai saber que ele vai estar lá para fazer um retoque ou mesmo para aumentar a tatuagem que você tem. Agora é a minha quinta dica. O seu tatuador escuta o que você está falando para ele? Ele é um bom ouvinte? Isso é muito importante. Não adianta você pedir determinada coisa e o cara fazer uma coisa completamente diferente. O tatuador tem que interpretar o que você está falando e colocar no papel. Ou colocar na sua pele. Então é muito importante você conversar com ele e ver se ele vai entender o que você precisa. É uma troca muito legal quando a pessoa quer uma coisa e o tatuador quer fazer outra, mas vocês ficam ali discutindo para chegar em um determinado ponto. E aí que saem os melhores trabalhos. Quando o cliente quer uma coisa, o tatuador quer outra e vocês chegam no bom senso. Então é muito importante o tatuador não fazer só o que ele quer e sim fazer o que os dois querem. A minha sexta dica é a experiência do tatuador. É muito importante você procurar um tatuador que saiba o que está fazendo. Para você entender o que eu estou te falando. Às vezes você tatuar a mão é muito diferente de você tatuar o braço. A pele tem textura diferente, ela é diferente. Pode dar errado na mão, pode dar errado nos dedos, pode dar errado em vários lugares. Então o tatuador com experiência ele vai te orientar e vai te dizer se aquele lugar vale a pena ou não. E o principal, se ele tem segurança para fazer. Eu já tatuo há 30 anos e eu conheço muito bem todas as regiões do corpo. Conheço muitos bons tatuadores que não fazem dedo, não fazem boca, não fazem em diversos lugares. Porque eles não têm segurança. Então é muito importante você procurar um cara que tenha segurança no que ele está fazendo. Agora a minha sétima dica para vocês. O amor. Tatuador, ele tem que estar preocupado com o que? Com o que ele vai criar para você. Com a tatuagem que ele vai fazer para você e que vai ficar para sempre na sua pele. Ele tem que fazer com muito amor. Então procure um tatuador que seja apaixonado pelo que ele faz. Não pelo que ele vai receber. O tatuador, acima de tudo, é um artista. Então procure um tatuador que realmente ame o que faz. E quando ele for falar de tatu, seus olhos vão brilhar. Essa é a minha dica. E agora eu vou chamar mais um tatuador aqui da casa. Que vocês vão conhecer que é o Paul. E ele está aqui do nosso lado e ele vai dar umas dicas para você. Se liga no toque dele. Eu começaria pelo estilo, né? Olhando o estilo do cara e o que eu quero. Então, olhando o portfólio, se me passasse uma confiança, eu ia trocar uma ideia com ele. E depois de trocar ideia, se ele me ouvisse, entendesse a minha ideia, é muito importante a higiene, né? Eu creio que, eu acho que eu visitaria o estúdio, né? Para falar com o cara, com o tatuador. E daria uma olhada nisso, né? Na segurança, a sepsia. Se ele trabalha com um bico de aço. Se tem uma autoclave. Como que ele faz a sepsia disso? E observar também, talvez, ele trabalhando para ver o lance de contaminação cruzada e essas coisas. Bom, agora eu vou dar uma dica para vocês para escolher um bom tatuador. Muito importante o cara te ouvir, né? E entender a sua ideia e sacar o que você quer. Então é muito importante você trocar uma ideia, olhando no olho, saber qual que é do trabalho do cara e ter confiança. E depois, só depois disso, fechar com o cara. Bom, do meu lado aqui está o Finha, tatuador da casa. E ele está aqui para dar uma dica para você. Bom, prazer, eu sou o Diego Finha, tatuador de custom lettering, que são letras customizadas, criadas exclusivamente para cada necessidade do cliente. Você que não conhece ainda o trabalho do artista e quer conhecer um pouco mais, eu indico que você entre no Instagram, visite o estúdio, vê se o trabalho dele é adequado para aquilo que você quer e que você procura para a sua pele. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, entra no nosso Instagram, procura o Melhor Artista, entra no nosso WhatsApp que a nossa equipe vai estar pronta para te atender. Outra coisa, Serginho, é muito importante a gente prestar atenção em cada trabalho. Dá uma olhadinha, dá um zoom, presta atenção porque tem muito filtro, muita edição de Photoshop e é muito bom saber se aquela tatuagem é de verdade mesmo. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, liga para a gente e aproveita para seguir a gente no Instagram, arroba tatuiobrasil. E aí, galera, gostaram das dicas? Então é o seguinte, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações, certo? Valeu!